Vimos até aqui que o Sistema Monetário e Financeiro Internacional se caracteriza por apresentar uma estrutura hierárquica e assimétrica em que algumas moedas, em que alguns estados emissores ocupam uma posição superior e obtêm vantagens a partir desta posição. Olhamos algumas evidências para o período recente que enfatizam o papel do dólar no Sistema Monetário e Financeiro Internacional e agora vamos tentar dar um contorno teórico, conceitual mais rigoroso com base naquilo que tem sido desenvolvido em áreas como a ciência política e a economia política internacional. O autor de referência para boa parte da análise que nós estaremos fazendo aqui, que é utilizado tanto por cientistas políticos quanto por internacionalistas e economistas. O Krugman e seus coautores usam o Cohen em determinado momento e o Krugman também utiliza a referência do modelo do Cohen para discutir moedas, veículo internacionalmente. Esse é um conceito específico que nós trataremos de utilizá-lo no seu devido momento. E também alguns outros autores vão entrar aqui na discussão. A professora Susan Strange é um exemplo importante dessa área de interseção entre a ciência política e a economia, que acabou se constituindo num determinado momento como uma esfera, uma sub-área específica chamada economia política internacional. Então vamos tratar de observar a moeda como uma fonte de poder, por um lado, mas também entender como o poder dos Estados emissores é a base que dá sustentação para determinados instrumentos monetários. Esse olhar tem que levar em conta a ideia da hierarquia e da simetria. Boa parte do trabalho do professor Cohen, particularmente o texto Currency and State Power, mas outros, fazem o olhar desde a perspectiva de cima, vale dizer, de quem está no topo da pirâmide, uma discussão dos custos e benefícios de se ter uma moeda internacional, a possibilidade de emissores, novas moedas emergirem à condição, é o status de moeda internacional, recentemente com foco específico no caso da China. Por outro lado, essa literatura, ela não trata dos países que estão no meio e na base da pirâmide, que é algo que nós vamos ter que acrescentar utilizando outros autores. Primeira pergunta, o primeiro conceito que nós vamos ter que delinear é a ideia de poder, para poder daí derivarmos, para que possamos derivar a ideia do poder monetário. Uma tradição muito sólida nas ciências sociais, do economista político, que acabou se configurando como pai da moderna sociologia, o Max Weber, ele estabelece essa ideia do poder que se expressa na relação entre os agentes sociais. Então, o poder de impor a sua vontade em um determinado contexto. Essa ideia geral ganha um formato que é amplamente aceito na ciência política, um dos mais influentes, pelo cientista político americano Robert Dahl, que vai, no fundo, dizer que o poder pode ser definido pela capacidade que um determinado agente tem de induzir outro agente a fazer algo que este agente não faria sem o exercício deste poder. Como não poderia deixar de ser, temas como o poder, o seu conceito, a forma de exercício do poder, particularmente no plano internacional, é sujeito a controvérsias entre os especialistas. O professor David Baldwin, de Princeton, por exemplo, tem um trabalho muito interessante, que não é referência obrigatória, mas é uma leitura que poderia ajudar a quem quer entender mais esses aspectos, faz uma resenha muito interessante da literatura específica na área de ciência política, de política internacional, e conclui, como nós destacamos nessa citação, que não há necessariamente concordância entre os especialistas sobre o papel do poder e, muito menos, sobre a natureza do poder. Até porque o poder se expressa como recursos, o poder se expressa na relação entre os agentes e ele apresenta múltiplas dimensões. Eu posso analisar os distintos escopos na qual o poder se expressa. Como é que se expressa o poder na esfera, no escopo militar, no escopo financeiro, no escopo comercial ou tecnológico. Existe a dimensão do domínio. O poder pode se expressar regionalmente. Então, eu posso ter, na análise do escopo militar, num país que tem uma capacidade regional de projeção de poder, mas não uma capacidade global de projeção de poder. E isso vale em outros escopos do poder. Existem pesos relativos e custos no exercício do poder. Assim como existem os meios através dos quais o poder se expressa. Esses meios podem ser, para usar a dicotomia da literatura, o hard power ou o soft power. O poder pode se expressar de forma dura, por exemplo, a força das armas, ou de forma branda, por meio de elementos culturais, diplomáticos, outras formas que moldam a vontade dos outros, sem que eu precise usar instrumentos duros. Então, voltando para o conceito do poder como ação sobre o outro. Eu posso fazer com que o outro faça o que, em princípio, ele não faria, a força, pela força das armas, ou, de forma mais sutil, pela força das ideias, das ideologias. A professora Susan Strange, no seu livro States and Markets, de 88, ela contribui de uma forma interessante. Ela ajuda, vai pulindo uma ideia dela de outros trabalhos, mas mostrando que existe a dimensão relacional do poder, que é aquela dimensão convencional que nós tratamos até aqui, de um agente induzir o outro a fazer algo que ele não faria, sem que o poder estivesse sendo exercitado. Mas há uma dimensão mais profunda, que ela chama de poder estrutural, que é o poder de determinar, de moldar as estruturas da economia política internacional. É o poder de decidir o que pode ser feito, de estabelecer o arcabouço sobre o qual os atores se relacionam. Então, o poder relacional mostra como os atores se relacionam, o exercício do poder de um sobre o outro. Agora, o poder estrutural é as regras do jogo através das quais os atores podem exercer o poder relacional. Então, aqueles poderes, aqueles estados, que conseguem definir as regras do jogo, e, em geral, o fazem ao seu favor, tem uma dimensão e um nível de poder muito maior. Se nós trouxermos isso para o plano monetário financeiro, poderíamos exemplificar com toda a reorganização do mundo financeiro, comercial, que se estabelece a partir da Segunda Guerra Mundial. São criadas novas instituições, FMI, Banco Mundial, a partir do Acordo de Bretton Woods. É reorganizado o sistema de comércio sob bases multilaterais, através do sistema GATT, OMC, no plano securitário, o Conselho de Segurança da ONU. Então, em múltiplas dimensões, vão sendo criadas instituições multilaterais. E essa criação se dá a partir de um exercício do poder estrutural dos Estados Unidos. E tanto é que, em muitos momentos, essas regras são mudadas. O acordo original de Bretton Woods se apareceu um regime de câmbio fixo, em que as moedas estavam fixas ao dólar e o dólar fixo ao ouro. No começo dos anos 70, os Estados Unidos mudam e deixam a sua moeda flutuar frente às demais e abandonam o lastro em ouro do dólar. São exemplos de como o exercício do poder estrutural pode se dar. Um livro de 2019, na sua introdução, o professor Cohen nos lembra que a diplomacia monetária, o poder monetário, nesse sentido, reflete a ideia de poder. Então, os Estados utilizam do fato de que as suas moedas são utilizadas para além do seu espaço de jurisdição e o Estado, aqui eu estou usando uma ideia mais ampla, os poderes estatais, não necessariamente na forma dos modernos Estados nacionais, durante boa parte da história conhecida, o poder é exercido por meio de impérios, de poderes estatais que não necessariamente se organizam da forma contemporânea. Mas o fato é que, na medida em que eles se organizam e se expandem, eles possuem instrumentos monetários e financeiros que passam a ser amplamente utilizados. Isso é o que constitui a ideia de uma moeda internacional. Na medida em que não há um Estado mundial ou um império mundial que imponha um padrão monetário, existem os padrões específicos, locais, de governos locais, de Estados locais, eventualmente, no âmbito supranacional, como no caso do euro. Então, o fato dessas moedas locais, nacionais, supranacionais, quando elas são utilizadas para além do seu espaço de jurisdição, se elas são capazes de exercer plenamente as funções, unidade de conta, meio de troca, de reserva de valor, para além do espaço original de sua criação, elas se constituem de uma moeda internacional. E, ao longo do tempo, são poucas as moedas internacionais. Esse clube é um clube muito restrito. Portanto, são poucos os poderes que conseguem exercer plenamente essa alavancagem, essa capacidade que nos dados anteriores nós demos vários exemplos para a situação contemporânea dos Estados Unidos, poder se financiar emitindo dívidas, se financiando de forma com taxas de juros muito baratas. Ao longo do tempo, poucos foram os Estados capazes de ter este poder. Vamos aprofundar isso na sequência. E aí Obrigado.